Oi pessoal, eu sou o Lambão comentando cenas do filme O Roubo Trás Calcinhas Paulo, se não tem cão, casa com gato, se não tem mulher, bota a pedra do cão Ah, pira que eu não homem Olha isso aí, essa placa, caramba, hotel do Fuki Fuki Muito bom, muito bom, cara Toma, graças, obrigado Ali Vem cá Boa noite Boa noite Boa noite, cavaleiro É um quarto vago? O senhor quer um companheiro ou sem banheiro? Eu prefiro um companheiro, não, mas tem que ser um quarto bastante discreto, não Porque eu sou um homem casado, não posso ser visto, não O hotel tem muito movimento Sabe como é, nesta época do ano a moçada tá meio alvoroçada Receberam um décimo terceiro, tão com grana, tá sempre cheio Bem, qual é a hora mais movimentada? Bem, a noite toda O dinheiro E se meu marido me seguir e pintar aqui atrás de mim? Não tem problema, não O rancatrolha ali resolve muito bem esses casos Esqueci disso E nenhum de chaca Olha Olha o estilo desse negão Além de lutar karatê, olha o físico dele Isso é o famoso nenhum de chaca, mas Olha o estilo, né Parece um mordom Na parte do dia então Sapato branco Implicável Calça branca Se vier a bonitinha Eu sou um homem casado Meu nome não pode sair daqui Nós temos uma saída de emergência por ali, atrás da boate O rancatrolha vai mostrar pra você Vem cá, rancatrolha Mostra a saída de emergência pro casal de pombinhos aí Não, não precisa Depois a gente vê Dá a chave Aqui está Quarto 205 A entrada é por ali na escada Grátis